Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no GTA V Online Mano, hoje pra tá realizando uma corrida acrobática aí de opala, mano Hoje a gente vai imitar de opala, ó Eu tô aí com a galera toda, manda um salve aí, galera O link do canal da rapaziada tá todo aí na descrição, galera E um salve aí, mano, pro João BR, pro Gonha, pro Gaga aí, pro Baixinho BR, pro JP Gameplay aí, ó Pro TV Canela e o Mano Dudu nesse guia Dudu é guia, Dudu é canela, velho Beleza galera, desde já, eu gostaria de pedir a você pra tá deixando aquele like aí E se inscreve no canal se não for inscrito e seja muito bem-vindo, mano, morô? Então vambora pra corrida, vambora começar de opala, hein, eu quero ir de opala Eu já vou ganhar, né, então... É T20, né, que falou? É O Richard vai ser o único que não vai de T20, fica vendo É, vai ser o único que vai... Ele vai perguntar assim, ele vai perguntar, tá gravando? De T20, hein, galera, de T20 Aí, galera, ó, vamos pegar aqui, mano, ó T20, hein, não tô achando T20, pelo amor de Deus Tá na frente, tá na frente Aí, galera, ó, já peguei aqui o meu opala aqui, se ligou? Vou só mudar a cor dele, mano Cadê, ó? Vou deixar ele amarelo, cadê? Eu não toque mais essa roupa de viado Que isso, Richard, não é a roupa, é o dono da roupa O moleque tá combinando contigo, entendeu? Não, vou deixar meu opala vermelhão aqui, que vai ficar muito da hora Vou pro... Você já sabe, né, então vambora, mano, eu tô pronto Eu só dá pra postar mil Caraca, já foi, moleque Aí, galera, ó, geral de opala, mano, se liga Que doideira, velho O autor tá representando Ah, velho, trocou, meu, trocou, meu Nada aqui, não gostei Não foi de opala, não, não Ei, confirmei, ei Não foi de opala Ai, tirei, né, o cara Eita, velho Não, o bravo ficou... Caraca, meu Deus do céu Olha uma bala aqui, tá entradada Que isso, que isso, que isso Cadê, cadê, cadê? Ah, que doideira, brother Ai, 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 velho Não, não, não Calma, controla Ih, 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 ih Nossa senhora, alguém explodiu, hein Caraca Sai, Deus do céu Meu Deus do céu Vai 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 Caraca Opa 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 Como é que era a aposta, aquela Não, hoje não tem, tem do 15 pra baixo, não Ah, hoje não tem, não Eu bati, eu bati, eu bati Ih, RD Ah, era possível ver o em mim É, o em mim sou eu, velho Eu tô aqui Parece que o RD arregou a aposta, não é mesmo? Não, eu nunca aportei nada de você, não Ah, não deu da mesma Caraca, mano Se liga galera, a corrida é de opala, mano O que é isso? O que é isso? Ai meu Deus Ô Leandro, quando tu fica em silêncio, tu fica concentrado? Tô bem aqui Ah, o caminho que o Leandro pegou é o mais curto, mano É, aconteceu Eu achei que era Eu prefiro as competições Eu ganhava sempre, cara, que bosta Eu ganhava sempre, nunca vi essa ai não Eu também não Não lembro não Ai, caralho Ai, ai, ai É que ele tava sonhando Nossa Eu sonhava sempre, aí tá certo Rodei, Rodei, Rodei Caraca, eu tenho visto, mano Ah, se tem água aqui? Ah Eee Olha a boca do macinete, porra Tem água aí? Eu tenho, mano Ah, bota com o rodou Ah, que o pirei Ah, seu piado, eu bati em você É, eu bota com o rodou, cara Nossa Que banho Nossa, velho, porque ele tem asco? Nossa Que Deus do céu, velho Ó, tô vendo um ali, eu acho que é o Rafa Ah, não é eu, não Ai, meu Deus do céu, olha a água É o garga É o garga? É o garga? Todo mundo vê Virou uma vai virar dois, onde virou que vai dois Vai, vai virou quatro Quem deixou esse baco ligado, mano? Que ên Dieu botou uma pista pelo ponto que eu desci Mas que merda, cara O quê, cara? Ah, não acredito que a gente tem que cair no barranco Ah, para com isso, gonha Tá aí mano. Chegonha. Mano do meu. Ó o Gonha frontando. Ó, não, não fala mal do Gonha não, que o Gonha é foda. É, que bom o vlog. Ó, ó o Bonha. Faça até um carro-vlog aqui de porra, moleque, ó. Que prog. Vale aí, galera. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Gonha, brota no Diego aí. Eu não vejo ninguém. O que tá acontecendo aqui? Pera aí, mano. Ô, Leandro, bota aqui pra estar com o nome do canal. Cadê a Sujane? Não era pra Sujane jogar? Pera aí, tu prazer. Não, ô. Se quiser ganhar, põe a cena aqui, mano. Não soube de boa. Ah, moleque, mas tem uma bala também, não tem que não... não andou muito não, não. O balão roxo aqui, ó, do trincaixão. Vai, rapaz, aqui da trincaixão. A gente parada, a gente corta os carros caindo, velho. Uma picinha fácil dessa aqui, ó. Que isso? Ah, isso, né? Ah, tô boladão. É, que isso, gente. Cê é louco, meu Deus. Ah, não tem que mudar, não, filho. Caiu, eu morro, meu Deus. Cê é louco, velho. Certo, calma. Controla, controla, controla. Olha como é que vai, ó, que não cai. Controla é a música, ó. Boa, brinde. Eita, que é nossa? Nossa, caiu linda aqui, velho. Cê é louco, mano. Meu carro caiu linda aqui, velho. Ah, roxo. O que que deu? O que que deu? Ah, 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 eu passo isso aqui, hein. Vai ver se ele me jogar. Aí não, e aí? Como é que eu fico aqui? Me passo o Dark. Oi, Rafa. Beleza, mano? É o Dark? O Rafa não tá de opala, galera, porque ele é feio e mora longe. Não, foi a roda que cê tá tudo. É o delay, tá o delay grande antes de entrar lá na corrida. Ó, olha como ele vai, ó. Caraca, velho. O negócio é ousado, ó. Nem o Richard tem aquele delay de 40 segundos e ele pegou o pai errado. O cara é, mano. Ah, Rafa, vai tu não, Rafa. Vai se fudir, mano. Não, vou partir, mano. Bovardia, hein. Nossa, que isso aí você... Nossa, que isso aí você... Nossa, que isso aí você faz. Bovardia, hein, Rafa. Não sei o que eu tenho aqui. Ai, 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 ai. Não caçou uma tampa aí, cara. Faça aqui. Já vi um cara cuzão, mas esse Rafa... Nossa, nossa, não. Olha o que tu fez. O que que eu fiz? Foi tu que bateu no meu carro. Tu tá doido? Agora eu vi o que eu fiz errado. Ah, cara. O lado esquerdo não tem água, mano. É troço aqui, velho. Mas o lado direito, o lado esquerdo tá cheio de obstáculo. Eu fui pelo esporte direito ali, tá... Tá aí. Fudir também, mano. Ah... E aí, agora, ó. Ah... Nossa, geral que passou, cara, mano. Claro. Até o carreiro que passou, cara. A turma do SEA, porra. Olha o gol em segundão. Ele tá com... É só vem. Cuidado com o Rafa Corvatti. Eu vou te falar, cara. Porra, Gaera. Eu ganho pra ganhar essa porra. Eu ganho pra ganhar. Não, então a gente torneu mógonha. Eu ganho pra ganhar. Eu ganho ner. Eu ganho. Ganho pra tudo. Ó, ó. Aqui, ó o Gopalas. Ah, velho. Força, mano. Quem me bate é corno, bicho. Puta caramba. Vai ser vergonha. Força, velho. Vai ser vergonha. Tem que ser conchinha. Tem que ser conchinha. Da tempo até de digitar, da tempo até de digitar Nossa velho, meu carro furou aqui, maluco Tem que ser, nossa velho, tem que ser muito covarde pra fazer uma parada dele Deixa o Gunha ganhar, vai Gunha Vai, tem vergonha, vai, tem vergonha Vai Gunha, ganha essa porra Gunha, aí Caralho O Gunha é foda, né O Gunha é foda, mano O Gunha é foda O Gunha é foda O Gunha é foda O Gunha é foda Mas o NC também eu não vou tomar não Me refuso também É porque é tão legal que o NC faz trabalho Olha como que esse cara me passou, gente Esse cara tá de hacker Me ajuda aí, velho Me ajuda aí O cara furtudo Olha o cara falando aí É, de quinto pra trás Mas é o que mesmo? Não é nada É macho Ele não aceitou Ainda bem porque eu insisto Eu comentei É louco, mano Cadê, ó Olha o NC cantando aí já Nossa Nossa, JP Nossa, JP Caraca, velho O baixinho BR Caralho Aí galera Fiquei em oitavo, mano Tá bom Agora nós vamos ver o cara mais foda de todos Galera, ó O cara mais foda Quem é o mais foda rígido? É o Gunha O Gunha, caralho o Gunha Ó o Gunha aí rapaz, ó O Gunha vencedor Caraca Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado é só tá deixando aquele like aí, beleza? Clica aí no joinha pra tá fortalecendo E se inscreve aí no canal da rapaziada aí na descrição, beleza? Um salve aí pro Gunha Pro De Canela Pro Garga Pro João BR Pro Baixinho BR Pro JP Gameplay E pro... Ah o último lá que bugou aquela hora Vai tá ligado Manda um salve aí agora vocês Tchau Pernal Salve galera É nóis Caralho Salve, tamo junto Falou galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu, é nóis Fui 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 Fui